Olá, bem-vindos à Cozinha da Lu. Hoje vamos apresentar bife com natas e mostarda. Espero que gostem, fiquem connosco. Para esta receita vamos precisar, tenho aqui três bifes grossinhos, muito terrinhos estes, são bifes do lombo. Tenho aqui uma colherzinha de margarina, aqui tenho uma colher de mostarda, meia colher de sopa de maizena, farinha maizena, tenho 50 gramas de bacon partido aos cubinhos pequenininhos, três dentes de alho esmagados, meia couve de roxa e meia de coração de boi. Tenho aqui meia colher de pimenta preta moída agora e aqui tenho 50 ml de natas, 1 kg de batata que vou cozer agora e tenho aqui também 200 gramas de ervilha que vou cozer. Pronto, e agora vamos fazer aqui o molho para os bifes. Vai primeiro a margarina, mais baixo, mais baixo, mais baixo, mais baixo, 4, 6, agora as natas, e vou baixar-me um bocadinho, tem que ser mesmo devagarinho mesmo, pode levantar muito a fervura, pode agravar. Vou colocar aqui a pimentinha, porque este morro fica um bocadinho picante. Por isso, quem não perder, tem que emendar aqui a pimenta, mas o gosto é sempre de cada uma de pimentas. e vai ficar aqui só mais um pouquinho, e eu na farinha maizena vou colocar um pouquinho d'água, e depois vou acrescentar aqui, vai ficar aqui em lume, a temperatura baixa, que isto não é lume, a temperatura baixíssima mesmo, para não peimar, mas está assim, fica lindo, muito bom este lume. Pronto, e agora já dissolvi aqui a farinha na água, e vou colocar aqui neste molho e vou deixar ferver, para encroçar assim mais um bocadinho, para ficar mais ligado. Pronto, e agora vou deixar aqui ferver um pouquinho. Entretanto, neste molho, quem quiser acrescentar uma pitada de sal, é tudo a gosto. Pronto, e aqui na frigideira tenho azeite, alho esmagado, e vou colocar aqui as batatas, que eu já cozi, para que ficarem aqui salteadas. Eu cozi com uma pitada de sal também, a batata, mas eu vou colocar aqui só mesmo umas aliadinhas, um bocadinho só de sal. Mas tento mexer, porque isto agora, elas como estão cozidas, também é mais rápido, é só para apanharem mesmo o gosto do alho e do azeite. Estão muito gostosas, as batatas. E agora vou colocar aqui só mesmo umas pedrinhas de sal. E agora não precisa de muito sal. Não é que se vier a comer muito sal, não é? Mas aqui não precisa de muito sal. Tem mais um bocadinho aqui e as batatas ficam prontas. Para ficarem mais lourinhas. Pronto, e aqui já tenho mais um fio de azeite. Estou aqui a experimentar para ver se está quentinho para fritar o bacon. E vou fritar até ele ficar bem sequinho. E, portanto, aqui ao lado, está a batatinha ali no alho e no azeite também. Vamos deixar então ele ficar bem sequinho. Pronto, e o bacon já está. Vou tirar para fora do calor, porque ele está a saltar do calor. Não é brincadeira isto, não é? Pronto, já está queimadinho no litro lá, já está bom. Aqui já tenho um fio de azeite, um bocadinho mais generoso. Pronto, agora vamos tirar aqui o alho, aqui junto. E aqui vou saltear uns legumes. Vou salteá-los aqui. Não convém deixar que ele queimar até que seja vinha pronta. A folha, aqui depois. Aqui, a folha não quer que fique muito cozida. Tem que ficar mais... Arrebassar, claro, no alho, o que demais, mas não quer que fique cozido. Vai ficar mais... Trocante e tudo. Tem que ter aqui. Vou colocar aqui só umas cedrinhas de sal, por cima. Pode tomar o alho, o azeite. E umas cedrinhas de sal. Que é para acompanhar depois a carne. Aqui também fica muito bem a cenoura. A cenoura, aqui na cenoura bem, fica muito bem mesmo. Vai ficar para a próxima feita, porque hoje... Ficou muito. Ficou muito de ideia. A cenoura, lembra-me agora. Porque eu sabia que as pessoas vão saltear, porque elas vão fazer a cenoura. Mas aqui depois também vou passar o bacon por cima. Para dar aqui uma... Uma coisinha. Pronto. E o rumo é praticamente isto. Não quero que fique muito, que seja muito cozido. Tem medo de ficar só faltando aqui no alho e no azeite. Pronto, olha, eu vou deixar ficar assim, porque eu realmente não gosto deles muito cozidos. Depois é sempre a gosto, mas vou deixar ficar assim. E vou retirar então, por favor. E aqui está mais um fiozinho de azeite, desta vez menos. Eu vou colocar aqui a lindilha mesmo só dois minutos, mais nada. Aqui uma pitada de sal. E pronto, já estão as vidrinhas, também já estão prontas. Estirar por favor. Já está. E vamos colocar aqui e aqui. E vamos brilhá-lo. Eu não preciso ficar seco. Não vou perceber que depois também não é muito bom. Eles são muito tenrinhos mesmo. Agora, ainda não está bom. Vai estar aqui mais um pouquinho e depois voltamos. Pronto, e agora vamos voltar para o outro lado. O que vai ficar aqui agora? Vai ficar douradinha para ver o outro lado. Pronto, e já está prontinho aqui no nosso fio. Vamos empratar então. E aqui está o nosso bife com molho de natas e mostarda. É um prato fácil de fazer. É muito saboroso também. Façam aí em casa. Experimentem. Vão ver que vão gostar. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.